A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Vamos conhecer então hoje aqui a Elaine Rocha Silveira. Ela é uma missionária aqui da Igreja Evangélica. Como é o nome todo da Igreja Evangélica? Igreja Evangélica Pentecostal Sal da Terra Independente. Independente. A gente trouxe aqui, ela trouxe aqui um CIDES, cantora e compositora desse belo trabalho. Amanhã vai ter um evento importante ali, o pessoal do Sérgio Santana. Eu queria que você comentasse com nós como é que vai ser, que horas e horário, como é que vai ser esse trabalho. Nós teremos amanhã, teremos o almoço, meio-dia, galeto e salada. Estamos vendendo bem baratinho o ingresso para confraternizarmos o nosso trabalho. Às 14h30, teremos o nosso culto para a consagração do terreno e com o lançamento da pedra fundamental, para que a gente possa começar a obra. começar a sentar tijolo, como diz esse terreno que foi doado para nós, pela família Bride, ali do Sertão Santana, pessoa muito amada. Aquelas pessoas são muito especiais. Então, nós amanhã vamos estar lá. Estamos agradecidos a Deus pelo tempo bom, que há de vir, e vamos estar lá a partir das 10h da manhã. Já deveremos estar todos lá para, assim, no almoço e depois, logo mais, no culto, às 14h30 horas. Um outro fato interessante, que nós estamos conversando aqui no intervalo, missionária mulher, né? Que todos nós estamos comentando. Como é que funciona na igreja? Olha, eu entendo assim, né? Nos diz, eu gosto de sempre pegar uma base bíblica, né? Nos diz que Deus nunca fez e nem vai fazer acepção de pessoas, né? Então, eu me entendo como alguém especial. Tipo assim, eu tenho identidade, CPF, né? Eu sou importante tanto quanto. Então, Deus não faz essa diferença entre homem e mulher. Ele quer alguém que esteja realmente interessado em seguir a vontade dele, obedecer os mandamentos. Nós temos exemplos bíblicos, né? Nós temos Eliseu, temos Débora, temos Elias, temos Esther. Então, é um segmento. Então, para mim, está tudo certo. Tanto que no meu primeiro CD tem um hino, o Nove, que fala, né? Da mulher. Aquele hino, Deus me deu quando eu vi que eu era capaz. E, dali em diante, só foi. Esse trabalho interessante que vocês têm na rádio, como é que funciona ali? Nós temos um programa todas as terças, das 10h ao meio-dia, ao vivo, né? O pessoal liga muito. A gente, assim, graças a Deus, o pessoal está nos ajudando muito. Não dá tempo de a gente cantar todos os louvores. E, na quarta-feira, à noite, nós temos uma hora de programa daí com a palavra. Para ensinamento, doutrina bíblia, não ensinamento, não costumes, mas doutrina da palavra de Deus. Então, tem uma audiência muito grande, assim, a gente não está quase dando conta, assim. Então, é muito bom. Por isso que nós estamos lá há um ano e nove meses, bem felizes, agradecendo por todo o apoio daquele povo abençoado que temos lá também. Legenda Adriana Zanotto